Boa noite Brasília Incrível estar aqui de volta 25 anos do porão do rock Que maravilha Vocês estão preparados? São as 5 estações Parece totalidade Mas essa tristeza Talvez tua cidade Com os perfeitos Nascem do cansaço E da solidão Descompasso Desperdice Perder o sono Agora dá tudo E quem perdeu Há tempos de som Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje um dia é tão bonito Já estamos acostumados Para não termos mais Eu grito Eu grito Acordaria Há tempos O canto está ausente E há tempos Em mim sorrisos E só acaso Estende os braços Já me procurar Já me procurar Abrigo e Começar Eu grito 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 Coisas como são, você não quis tentar me ajudar E então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu canto em português errado Acho que eu me perdi Não participa do passado Troca as pessoas, troca os prodômenos Preciso de oxigênio Preciso ter amigos Preciso ter dinheiro Preciso de carinho Acho que te amava Agora acho que te odeio São tudo pequenas coisas Tudo deve passar Acho que gosto de São Paulo Gosto de São João Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto de Deus De~~~ Ei, 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 ei Então, Mestre, vai corrigir o som aqui, que tá muito bom Foi aqui que tudo começou Foi aqui que tudo começou Quero ver Quero ver Tente me obrigar a fazer o que não quero e você vai me ver o que acontece Acho que entendo o que você quis me dizer, mas existem outras coisas Consegui meu erro e o corpo junto à insanidade Está perdido, mas existem possibilidades Tínhamos a ideia, mas você mudou os planos, tinha junto, você mudou a ideia Já passou, já passou, já veio outro dia Antes eu sonhava, agora já não duro Quando foi que convidimos pela primeira vez O que ninguém percebe é que todo mundo sabe Não tem um terrorismo Falava, pois, de agressar-te E aí Música Interessado o que sinto, não acredito em nada além do que duvido Você espera respostas que eu não tenho mais Não vou brigar por causa disso Até penso duas vezes, se você quiser ficar Minha laranjeira verde, os tares tão prateada Fui a lua nessa noite, giremos na madrugada Tenho um sorriso pouco, parecido com um susto Enquanto o caos chega em frente, com toda a calma do mundo Toda a calma do mundo Música 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 Que rock, meu! Sexo verbal não faz meu estilo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar, eu erro também Por que apeteiro tentar descobrir Por que é mais forte, quem sabe mentir Não quero lembrar, eu minto também Fique-se 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 Tocam o telefone, o mundo pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir sem você Mas não Somos passarem de novo Luz de domínio É só de ver, mutador! Tocam o telefone 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 Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo, tão contente Quantas chances, despejo Seu mundo que eu mais queria Era provar pra todo mundo E eu não precisava provar nada pra ninguém Fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação do que eu sentia Como um anjo caído Esqueci, esqueci Que um dia pra si mesmo é sempre a melhor vida Mas não sou mais tão criança A por de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Quais são as palavras Nunca senti Me disseram Que você Estava chorando E foi então que eu percebi Um dos deuses mais lindos Como lhe quero Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero o mesmo que você 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 Ei, você Ei, 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 você Aí ouve você 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 Ali até Você Ali no canto Você Aqui no meio Você 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 Aqui no meio Você Eu tô te vendo Você também Você 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 Você, 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 você Você fala, mas vejo bem o que você me diz Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo Prefiro acreditar no mundo do meu jeito E você está esperando voar Mas como chegar até as nuvens com os pés no chão O que sinto muitas vezes faz sentido E outras vezes não descubro O motivo que me explica por que é que não consigo ver sentido O que sinto, o que procuro, o que desejo, o que faz parte do meu mundo E o arco-íris Tem sete cores E o juízo Vai, vem embora Volta Todos têm Todos têm Todos têm Não foi a semente que você plantou Tudo acontece ao mesmo tempo E eu mesmo sei direito O que está acontecendo E daí De hoje em diante Todo dia vai ser o dia mais importante É só Não se esquecer Estarei aqui Não digo nada Espero Vinda Vão passar Por enquanto Eu não sei O que você me falou Me fez rir e pensar Estou tão preocupado Por estar tão preocupado É assim Mesmo se eu cantasse Todas as canções 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 Sou Bicho do mar do mar Podemos Se você quiser Alguém Para ser só seu É só Não se esquecer Estarei aqui Se você quiser Alguém Para ser só seu É só Não se esquecer Estarei aqui Se você quiser Alguém Para ser só seu É só não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém, você sou seu É só não se esquecer, estarei aqui Não querás jamais Não chave o meu coração É só não se esquecer Brasília, tá tudo bem aí? É o seguinte, todo mundo tem batera Mas nós temos Marcelo Bonfá que vai cantar essa aqui pra vocês Marcelo Bonfá, senhoras e senhores Boa noite Brasília E a gente tem um vocalista que é um baterista também André Prateschi na batera Olha, cuidado que você vai tocar minha bateria Eu toco bem devagarzinho Só ele que pode deixar Eu tenho uma história maluca que esse negócio de Brasília é doido Eu comecei a tocar batera por causa do fé do capital Só que ele não deixava ninguém chegar perto da batera Só eu Eu tenho essa mesma sorte que você, bicho Olha só É legal essa brincadeira Então vamos fazer outra, vai Música Se fiquei esperando meu amor passar Já me basta aqui então Eu não sabia amar E me via perdido e vivendo em erros Sem querer machucar de novo Por culpa do amor Mas você e eu podemos namorar Que era simples Ficamos fortes Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Sem rimar Com travesseiro Quero a minha nação soberana Com espaço Nobreza e descanso Música Música Se fiquei esperando meu amor passar Já me basta que estava então Longe de sereno E fiquei tanto tempo duvidando de mim Por fazer amor e fazer sentido Começo a ficar livre Espero, acho que sim De olhos fechados não vejo E você sorriu pra mim Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo Dá-nos a paz Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo Valeu Valeu Não tinha metal João de Santo Cristo Cordeiro que todos diziam Tudo ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando um tiro de soldado O pai morreu Era o terror da cercana e onde morava E na escola até o professor que ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar Coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a prova, escolheu a solidão Comia todas menininhas da cidade De tanto brincar de médico Aos doze era professor No 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa de sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegou e foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar O boiadeiro tinha uma passagem Ia perder a viagem Mas João foi lhe salvar Dizia ele Estou indo pra Brasília Nesse país Estou precisando visitar Minha filha Eu fico aqui Você vai no meu lugar E o João Aceitou sua proposta E num ônibus Entrou no Planalto Central Ele ficou bestificado Com a cidade Saindo da rodoviária Viu as luzes de Natal Meu Deus Mas que cidade linda No ano novo Eu começo a trabalhar Botar madeira Prendiz de carpinteiro Ganhava cem mil por mês Em Tavatinga Na sexta-feira Ia pra zona da cidade Gasta todo o seu dinheiro De rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até lembra o bastardo Do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia Muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pabla Ele dizia Que um negócio Ele ia começar O Santo Cristo Até a morte trabalhava Mas o dinheiro Não dava pra ele se alimentar Eu via sete horas Um noticiário Que sempre dizia Que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que com algum papo Ele ia se mirar Elaborou mais uma vez Jofão no santo Sem ser crucificado A plantação foi começar Logo logo Os malucos da cidade Souberam da na verdade E o João do Santo Cristo Ficou rico E acabou com todos Os traficantes terem Fez amigos Frequentávamos a Norte E a festa de rock Pra se libertar Mas de repente Sobre uma má influência Dos vazios da cidade Começou a roubar Já no primeiro momento Ele desou pro inferno Ele foi pela primeira vez E isso Violência Estúdio Socorro Vocês vão ver Eu vou pegar vocês Ei, 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 ei Agora o Santo Cristo Era fundido Terrimido Do Distrito Federal Não tinha Nenhum medo De policia Tá no tom Pra vencer Meu pai hoje Era alto Ele conheceu Um menino E de todos os seus pecados Ele se arrependeu Maria Lúcia Era uma menina linda E o coração dele Pra ela O Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar Pra mim inteiro Ele voltou a ser Maria Lúcia Maria Lúcia Pra sempre Eu vou te amar E um filho com você Eu quero ter Maria Lúcia O tempo passa Se um dia vem na porta Se um dia levantasse Com o dinheiro na mão O que ele faz É uma proposta O que ele faz É uma resposta Uma resposta De João Tão quanto bomba Em banca de jornal Nem no congresso nacional Se eu não faço Não E nem protejo O general De dez estrelas Que fica atrás Da mesa Com o mundo na mão E você pode Sair da minha Casa do caminho Com um peste As ententes Corrião Mas antes de sair Com ódio no olhar Vai me dizer Você perdeu a sua vida Meu irmão Você perdeu a sua vida Meu irmão Essas palavras Vão entrar no coração Eu vou sofrer As consequências Como um cão Não é rico Tanto que estudava zero Seu futuro Era incerto E ele não foi trabalhar Te endividou E no meio Da bebedeira Descobriu que tinha Um trabalho Em seu lugar Falou com o papo Que queria um parceiro Também tinha dinheiro E queria se amar Pelo Brasil Contrabando Da Bolívia Santo Cristo Rebendia em Planaltina Acontece que no tal de Jeremias Traficante de vergonha Apareceu por lá Ficou sabendo dos planos De Santo Cristo Decidiu que o João Ele ia acabar Mas quando trouxe Com o setembro de pães O Santo Cristo Já sabia atirar E decidiu usar Mas só depois Jeremias Começassem a ligar Jeremias Margonheiros Se levou e a onda Que usou a roconha Fez todo mundo dançar Descobriu Não imaginava Moçinha Se não sento Se dizia que era crente Mas não sabia rezar E o Santo Cristo A curto não ia pra casa A saudade começou a peitar Eu vou vimbora Eu vou ver Maria Lúcia Que acaba o tempo de a gente se casar Quando em casa então Ele chorou Pro inferno Ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias se casou Um filho nela Ele fez Santo Cristo Era só de um vento Então Jeremias Pro duelo Ele chamou Amanhã Duas horas Nascerão De entretinha Lote 14 Que é pra lá que eu vou E você pode escolher Duas armas Que eu acabo mesmo Com você Seu pouco traidor Eu também Maria Lúcia Calabino Na pausa Pra quem jurei O meu amor E o Santo Cristo Não sabe o que fazer Como o filho Corre na televisão Dando notícia Do duelo Na TV Dizendo a hora Que o caos Ação No sábado É então Duas horas Todo fogo Se demora Pois é só pra assistir E um homem Que atirava pelas costas Só sentou O Santo Cristo Começou a sorrir Vindindo o sangue Na garrafa João olhou pras bandeirinhas E o povo Maldito Olhou pro sangue E a gente percebeu Que filmava tudo ali E se lembrou De quando era uma criança Dizendo a primeira terra Que decidiu Entrar de bem Naquela dança Que havia Doce Que gostou Aqui E o sol Chegou seus olhos E então Maria Lúcia Lhe reconheceu Ela trazia Um chaste a 22 A árvore Que seu primo Pablo lhe deu Jeremias Jeremias Eu sou homem Pois é que você não é Eu não atiro pelas costas não Olha pra cá Filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão E o Santo Cristo Qual o incesto é 22 Deu cinco tiros No bandido Traidor Maria Lúcia Se arrependeu Depois E morreu junto Com João Seu protetor O povo declarava Que João De Santo Cristo Era assunto Que sabia morrer E a alta burguesia Da cidade Não acreditou Na história Que eles viram na TV João Não conseguiu O que queria Quando veio Pra Brasília Com o diabo Ele queria Era falar Pro presidente Pra ajudar Toda essa gente Que só faz Trofrer Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu não sei Realmente Nada pode ser maior e mais forte do que isso Muito obrigado Brasília Muito obrigado E aqui é uma loucura Porque vem uma depois da outra E aí é o seguinte Vamos fazer um barulho Vamos acordar o JK Porque agora senhoras e senhores Na guitarra e no vocal Dado Vila Lobos Essa é pra lembrar a rapaziada ali do congresso Ali embaixo O senado Que cara O marco temporal Isso não existe Sacou? É pra fazer um barulho Em algum momento Vamos cantar essa junto Quem me deram menos uma vez Eu de volta todo o ouro que entreguei a quem Conseguiu me convencer Era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me deram menos uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira Que se importava sempre um pano de chão De nenhum nome Por assim Quem me deram menos uma vez Especaram que ninguém consegue Quem me deram menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa Mas você sempre se convence E não tem o bastante E fala demais por não ter nada a dizer Quem me deram menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas nos deram espelhos E vimos um mundo doente Quem me deram menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é três Esse mesmo Deus foi bom por vocês Só maldade então deixaram Deus tão triste Eu quis subir até só Deus Se eu sinto o envelhecer Assim por te trazer você te conta Amém Quando descobri que eu sinto só você Que me entende O inimigo e só o meu E é só você que tem a pena O que eu fiz De insistir Dessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me deram menos uma vez Quem me deram menos uma vez Acreditar por um instante Que o mundo saiba que o seu nome está aí E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me deram menos uma vez Como a mais bela tribo Todos nós temos um índio Não ser atacada por ser inconscente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Sinto te trazer você de volta Foi descobrir que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício Não te insistir, mas a saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Pois deram um espelho, me sento doente Estou pretensionado e não consegui É só você que tem a cura pro meu vício É só você que tem a cura pro meu vício Muito obrigado Não, não, não Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito o tempo Eu estou no tempo do mundo Todos os dias antes de morrer Nem me esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E tão sério E selvagem 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 Veja o sol nessa lua tão cinza A tempestade que chega da cor dos teus olhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Busco Mas deixe as luzes As seis alas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens No 000 41 42 42 Se inscreva no canal Não tem jeito, toda vez que a gente vem fazer aqui Eu já estou há oito anos com eles Mas aqui em Brasília, bicho, o negócio eu tremo nas pernas de cantar pra vocês É uma loucura É uma emoção além do que qualquer outro lugar É muito foda, esse lugar é foda Quantidade de som bom que sai daqui Aliás, daqui a pouco tem plebe, né? Não é brincadeira, não Eu vou aproveitar Pra falar pra vocês que a presença de vocês aqui é muito foda, como eu acabei de falar Mas tem outra presença aqui, né? Tem ou não tem uma presença aqui que tá aqui com a gente? E ó, gosto de pensar que ele tá com a gente em cada show Em cada música Gosto de pensar que ele tá feliz que a gente tá levando essas canções Em 2023, depois de 40 anos, de 30 e poucos anos Vamos fazer barulho E aquele salve pro Renato Rocha E aquele salve pro Renato Rocha Vamos começar de novo Mas não gostei da introdução. De novo. De novo. Como é que te chamava o lugar que vocês tocavam lá, bicho? Não, a gente não queirou assim, não, cara. Como é que era aquele lugar que vocês tocavam no começo de tudo? Era... Calma aí, calma. Aquele bar na 410 Norte. Foodz! Foodz! Era no Foodz! 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 Vamos voltar pro Foodz! Foodz! Mas a gente não tocava o Pai de Filz no Foodz. É, mas a gente tocou no Foodz. Ando teclado. Espera aí, eu não tô ouvindo o violão. Não tô ouvindo? Não. De novo, vai. Ando teclado. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Uh, ela se jogou na janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Não, nem... É bleeding... É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um nome mais bonito Vamos, Brasília! Me diz o que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo Explica pra mim o dado São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com os meus pais É preciso amar as pessoas conhecidas Eu moro em qualquer lugar Mãe Por que se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a porta da água Sou um prão de areia Você me diz que seus pais não me entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você perceber Que lindo esse coral! Tá dada a mensagem, tá dada a letra É só a gente a praticar Bora praticar Queria agradecer o convite do Porão do Rock 25 anos pra gente estar aqui Foi um, como sempre, especial pra caralho Vocês também Enfim, é muito bom estar aqui em Brasília Eu tô até com problema de palavras aqui Mas eu queria agradecer do fundo do coração Nós vamos tocar nossa saideira Muito obrigado E daqui a pouco tem plebe De suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me domingando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Como é que é essa parte? Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Será noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando uma solução Porque esse nosso egoísmo Construa nosso coração Será Será que vamos conseguir vencer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Me dá pra crescer sem querer Quem é que vamos proteger? Será que vamos ter que responder Pelo serro jamais Eu e você Valeu, Brasil! Valeu, Brasil!